O governo de Rondônia regulamentou e estendeu uma série de benefícios especiais que inclui o passe livre das pessoas idosas com deficiência diagnosticadas com câncer no transporte intermunicipal de passageiros. A decisão foi materializada no Decreto nº 26.294, de 6 de agosto de 2021, que regulamentou a Lei Estadual nº 1307-2004. O artigo 1 do novo dispositivo legal estabelece prioridade de atendimento às pessoas no alcance desta lei, definindo o conjunto dos beneficiados garantindo o passe livre às pessoas idosas e com deficiência ou diagnosticadas com câncer, abrindo prazo de 15 dias úteis para o Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte, o DR, os órgãos autorizados ou as entidades conveniadas a emitirem e disponibilizarem aos beneficiários o documento, a carteira, passe livre ou comunicar o seu indeferimento. O texto legal também prevê que, para facilitar o acesso dos beneficiários ao passe livre, o DR e a Secretaria do Estado da Saúde de Rondônia, a CESAL, poderão celebrar convênios com órgãos ou entidades para fazer cumprir as determinações da lei. A emissão da carteira de passe livre terá validade por dois anos, a partir da data de emissão, com exceção daquelas emitidas para o período de tratamento do beneficiário. Ainda caberá ao DR baixar normas complementares competentes visando disciplinar a aplicação e o cumprimento do decreto, como formulários e modelo de documentos necessários aos beneficiários para ter o passe livre, além de convênios inclusive para a instituição e implantação da sistemática de fiscalização, o processamento e a arrecadação de multas, bem como a sistemática de recursos administrativos. Para fazer jus ao benefício desta lei, os beneficiários, pessoa idosa, com deficiência ou diagnosticada com câncer, comprovadamente carente, devem comprovar que possuem renda igual ou inferior a dois salários mínimos estipulados pelo governo federal. Tchau, tchau.